Tá ligado como é o Zé né? O pique do Zé é diferente, diferente de tudo e de todos Naquele piquezinho fazendo a ideia valer toda a vida, sabe como é né? Eu não ia nem lançar isso aqui, vocês pediram eu tô lançando, vocês pediram eu vou lançar naquele pique Aí ó, oi, aponta pra sua amiga, aquela sapeca E no final de ano vai usar calcinha branca, vai usar calcinha branca pra dar paz a perereca Esse ano foi foda né? Foi suposto Foi madeira o ano todo, foi madeira o ano todo Ítalo de Bias Foi madeira o ano todo, foi madeira o ano todo Foi madeira o ano todo, foi madeira o ano todo Vai, 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 foi Foi madeira o ano todo Chora aí, vai, chora aí, chora aí, chora aí, chora aí Ai, caliquinha mais pra frente, que é isso bebê? Que é isso? Que é isso? Se ligue no papo, que eu vou te falar Pulou e pica e pica o ano todo, agora quer namorar Se ligue no meu papo, escute o que eu vou te falar Pulou e pica e pica o ano todo, agora quer namorar Toma, 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 toma Toma sem parar Toma pau na tcheca, sua piranha do calabar Eu não ia nem lançar essas cores, velho Tô gravando aleatória aqui, vem cá pra frente no paredão Vem cá você, vem cá você, vem cá você Oi Toma madeira 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 Toma Preste atenção Escute o que eu vou te falar Pulou e pica e pica o ano todo, agora quer namorar Então toma madeira Toma madeira Toma Chora aí, chora aí, chora aí, por favor, chora aí Vocês pediram, eu tô lançando naquele pique LL, o brabo do momento Exclusividade galera do Guetou Tá ligado como é, né? O pique com Zé sempre é o mesmo, é bem naquele pique Aqui ó, aqui ó Foi madeira o ano todo Foi madeira, madeira, madeira o ano todo Na ilha de Barra Grande, na ilha de Aratuba Na ilha de Gameleira, na ilha de Bar Grande Foi madeira o ano todo Vai, Vito, vai, Vito, vai, vai Foi madeira o ano todo Foi madeira o ano todo Foi madeira o ano todo Preste atenção Escute o que eu vou te falar Pulou e pique e pique o ano todo Agora quer namorar Preste atenção Escute Para, 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 para Já foi, já foi, já foi Boa Aí Boa 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 Boa